São oito funcionários, entre agente de portaria, pedagogas e cuidadoras de crianças que possuem o curso de técnico em enfermagem. De acordo com a proprietária do local, tudo aqui tem regras. Tudo regradinho, horário do lanche, tem horário do almoço, tem horário do lanche da tarde, tem horário do jantar, tem horário das atividades com a pedagoga, horário das brincadeiras, tem época que tem colônia de férias também. Então é tudo bem organizado, a criança entra dentro de uma rotina, que às vezes até tem pais que também pedem o nosso cardápio e procuram também manter essa mesma rotina dentro de casa. Ela disse ainda sobre a necessidade de montar essa espécie de hotel para crianças. Hoje em dia a gente sabe que para você manter uma babá dentro de casa é muito mais oneroso, A babá não tem um horário rígido já a ser cumprido e aqui na creche, como a gente tem um horário bem mais amplo, que é de sete da manhã às dezenove horas, os pais preferem estar sendo uma opção mais rentável para eles e até da questão do horário estar sendo melhor por conta do trabalho. O contrato é anual e os preços variam. Os pais podem acompanhar tudo em tempo real através das câmeras instaladas no prédio. A pedagoga Gabriela Mouzinho trabalha com a coordenação motora, o emocional das crianças e a afetividade, além de desenvolver atividades lúdicas. É uma forma da gente trabalhar com a contação de histórias, a gente está agregando os valores, as histórias, os conteúdos de uma forma melhor para que a criança entenda tudo o que está sendo repassado. A questão do convívio na escola, tudo isso a gente procura mostrar de uma forma que elas vão entendendo aos poucos.